Bom dia, família amada, na doce e mais perfeita paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou a sua irmã em Cristo, Marli Regiane, iniciando mais um devocional diário nesta manhã. Amém? E o nosso devocional de hoje é intitulado Não Tereis Ídolos de Espécie Nenhuma. Sejam bem-vindos ao nosso devocional. Primeiramente, vamos orar ao Senhor para depois fazer a leitura da Santa Palavra do Senhor. Oremos, querido e amado Deus, aqui estou na Tua presença, Senhor. Aleluias! Iniciando mais este devocional e pedindo, Senhor, que o Senhor venha falar em cada coração, abençoando o Pai, abençoando a cada um, concedendo a graça e a vitória, em nome de Jesus. Amém! Meus amados, a palavra de hoje é no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Vamos ler juntos. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Vamos meditar nesta passagem. Eu acho interessante que os primeiros dois dos dez mandamentos lidam com a questão de outros deuses. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses além de mim. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Enquanto, o segundo diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Está lá no versículo 4. O ídolo é algo ou alguém que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Claramente, pode ser algo pecaminoso, mas também pode ser algo aparentemente bom. Por exemplo, podemos fazer de nossa carreira um ídolo. Não tem nada de errado com uma carreira, mas se ela for mais importante que Deus, então se tornou um ídolo. Podemos fazer ídolo de nossas relações, como um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. Se eles são mais importantes que Deus, tornam-se ídolos. Podemos fazer do dinheiro um ídolo. Podemos tornar nossos bens um ídolo. Podemos fazer até da nossa religião um ídolo. Podemos transformar praticamente tudo em ídolos. E se temos ídolos em nossos corações, Deus não irá nos ouvir. Deus diz a Ezequiel, filho do homem. Estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Lá em Ezequiel 14.3 Não podemos ter outro Deus antes do Deus vivo e verdadeiro, único, Senhor de nossas vidas. Nosso Criador é quem nos ama e Ele quer de nós este mesmo amor. Ídolos podem impedir nossas orações de chegar a Deus. A palavra do Senhor nos diz, amai a Deus sobre todas as coisas. O Senhor deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. A palavra do Senhor ainda nos diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No momento que você busca Deus, no momento que você prioriza Deus na sua vida e coloca os teus planos, coloca tua vida nas mãos do Senhor, o Senhor abençoa e faz tudo por você. Não há necessidade de colocar as coisas acima de Deus. Aleluias! Porque desta forma, sua vida não poderá ser abençoada. Tua relação com Deus não terá como acontecer. Então, ame a Deus sobre todas as coisas e faça dele o Senhor da sua vida. Amém? Meus amados, agora vamos orar para encerrar essa reflexão. Querido e amado Deus, graças te dou, Senhor, por mais esta palavra, por mais esta manhã, por este devocional. Graças te dou por cada inscrito deste canal, por cada um, Senhor, que participa dos devocionais diariamente. Graças te dou pelo teu amor infinito. Ah, papai, enche nossos corações com o temor do Senhor, com um amor, um amor eterno, um amor transparente, um amor, aleluias, verdadeiro, para que possamos amar a ti sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos, Senhor, obedecer a tua palavra, Senhor, aos teus mandamentos, aleluias, para que possamos ser abençoados por ti, papai. Fica conosco e abençoe o nosso dia. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe o teu dia grandemente, que Deus abençoe a tua vida espiritual, aleluias, e todas as áreas de sua vida. Amém? Peço que você deixe aí o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este devocional com outras pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Um beijo no teu coração.